Olha, esse caso aconteceu lá na cidade de Surubim. A vítima foi a Marinalva Ferreira da Silva, de 52 anos de idade, que vendia banana em casa. Inclusive, era conhecida como Marinalva de Zé de Assis. Ela foi assassinada a facadas pelo próprio filho, o Tales Justino da Silva, de 24 anos de idade, que foi preso pela polícia militar. Estou aqui com o Léo, que é genro da vítima, Léo. Há informação que o seu cunhado, ele é usuário de droga, é isso? Isso. Usuário de droga, usa muito pedra, que é a cocaína pesada, e ele não estava aguentando. Todo dia ele queria usar muito e ela queria pedir dinheiro a ela, ela não dava. Perreava ela, já foi preso, já foi internado, mas não teve jeito não. Terminou de matar a própria mãe. Deu quantos golpes nela? Ele deu um no pescoço, um debaixo dos peitos dela, um na barriga, um nas costas e um vale de corte no braço. E você estava lá? Estava, eu que tomei a faca da mão dele. O cunhado, o outro irmão dele mais velho, deu um golpe no pescoço dele, derrubou ele. Aí quando ele estava com a faca, eu falei, ó irmão, eu cheguei na hora e tomei a faca. Aí para socorrer a mãe dele, ele teve que soltar o outro, né? E para a justiça resolver a bronca, que já pegaram ele, graças a Deus. E a justiça se viu, está na mão de Deus agora. Ô cara, inclusive eu soube, né? Vocês quando estavam vindo para cá, para o IML de Caruaru, vocês viram ele andando lá, parecia um zumbi. Andando, aí vocês avisaram a polícia militar que conseguiu prendê-lo a poucos quilômetros ali de onde vocês o viram. Já encontraram uma guarnição e avisaram. A polícia foi rápida na captura desse indivíduo, né? Foi. Quando a gente vinha, eu vistei ele passando a feita de uma fazenda, aí opa, é ele. Aí a gente andou com uns 30 quilômetros, a gente encontrou um avião aviaturito, avisou a polícia foi e prendeu ele. E você, ele matou a própria mãe porque queria dinheiro para usar droga e ela não deu? Ela não deu. Ele queria muito porque é uma droga, eu quero, 20 conto. Ele não, para ele matar a vontade tem que ser 20 pedras, 10, 15. Uma, duas não matava a vontade dele não. A bichinha já no sufoco, né? Ela vendia banana na feira e nos últimos dias ela estava vendendo essas bananas em casa, justamente para sobreviver. Para sobreviver, exatamente isso. Esse marginal já foi preso outras vezes? Foi, foi preso, foi internado. Ele assaltou o próprio banco do Nordeste. Assaltou não, ele invadiu, né? Da noite ele entrou, roubou o central, o putador que é o central. Sei. E entrou, saiu normal. A polícia tentou pegar ainda, não conseguiu, pegou no outro dia, recuperou a máquina e ele foi detido para a prisão e parimos ele. A mãe fez de tudo para assaltar ele. Conseguiu, é o que deu. Ô rapaz, e a miséria, matar a própria mãe mesmo? É, é uma cena pesada, não. Porque quando eu vi ela com a mão no pescoço e aquele bolo de sangue, saindo na boca dela, na mão dela, que ela botou a mão. Aí o cara não, a força, a força do cara vai para baixo, o cara fica sem força. É. É muito triste o que aconteceu. Mas esse miserável merece a morte. É, o certo mesmo, ele era para estar aqui, não era ela, mas o destino foi isso. Isso é bom para as mães verem, né? As mães que tem uns filhos assim, botam para fora, mandam a polícia tomar conta e tchau. Ele termina matando as próprias mães, olha aí o que deu. Ele tinha 24 anos de idade. Você é cunhado dele há quanto tempo? 13 anos. Então você, quando entrou na família, ele ainda era garoto, né? Era garoto, mas ele sempre perreava, sempre perreava, sempre roubava. Sempre deu dor de cabeça? É, sempre deu dor de cabeça. E desde quantos anos ele já roubava? Desde 12 anos. Quando ele tinha 12 anos, ele já vivia no mundo. E com quantos anos ele entrou para as drogas? Uns 14, 14, 13, 12, não, mas uns 13 para 14. Aí ele já estava fumando maconha, que eu mesmo peguei, falei o pai e a mãe, disse que era mentira. Aí depois viram, porque eu moro com eles. Aí descobriram, foram, quando chegaram, pegaram. Aí viram que eu não estava mentindo. Ele usou, que faca? Uma faca de mesa ou uma faca teixeira? Uma faca do próprio pai, que o pai dele é, tem a pilha de zé da banana. Ele corta muito banana, aí a faca é muito molada. Aí é uma 12 polegada. Pegou a faca lá de bobeira, aí foi para cima da bichinha da mãe? Não, ele pegou e escondeu. Aí quando a mãe foi fechar o portão, passou por ele para fechar o portão, ele deu nas costas. Pelo pescoço, para trás, né? Traiçoeira. Traiçoeira. Foi esse sistema, a traição. A dona Marinalva tem quantos filhos? Cinco. Está aí, né? Fato lamentável que aconteceu lá na cidade de Surubim. O corpo de dona Marinalva será liberado daqui a pouco aqui do IML de Caruaru. Abraço forte para todo mundo. A gente retorna a qualquer momento. Você resta? Aí. Aí. Aqui. Aqui. Aqui.